Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Mais uma missão aí galera, vamos lá. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai detonar os bagulho aí? Vamos lá, vamos pegar o negócio aí, vamos pegar o trem, deixa eu ver aqui, f**ker, hunter, chat, inventory, vou deixar do jeito que tá galera, depois a gente mexe aí no esquema, a gente tem que, ó, raid, vamos raidar o bagulho, não tem ninguém ainda, por enquanto né. Galera, o problema é o seguinte, pra vocês entenderem, enquanto o pessoal do outro time não der pronto, não, não tem, começa a missão só que, não, 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 não fica emocionante, não fica intrigante, não fica gostoso. Ah ótimo, não ganha nada né. Hã? É, não ganha ponto né. Não vai ganhar a experiência, não vai ganhar nada. O negócio desse jogo aqui é matar. É, não ganha nada. Ai cara, velho. Olha lá velho, arma verde ainda cara, vai arma, olha lá. É a arma da Xbox. É da hora essa arma, hein. É, minhas armas tem que personalizar ela também, tem como personalizar né. Galera, depois vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar... Ah, então depois que a gente liberar tudo, vocês vão deixar nos comentários aí, se vocês querem ver um vídeo personalizando essas coisas, entendeu, mostrando um pouco mais do jogo. Eu acho que aqui não tem ninguém ainda galera. Eu acho que aqui, velho. Será que vai cair? Olha que eu tô com arma de choque, tipo, arma de choque tem que dar bastante tiro pro cara tontear, entendeu. Na real eu tinha tonteado ele, mas se é que ele tava lá em cima eu não consegui subir a tempo pra prender ele. Mas quando eu não subi ele já tava pirando, ele já tava subindo. Meu cara foi esperto mano. Mas cadê os caras velho? Entra aí galera, sempre aquele mesmo probleminha o pessoal aí. Ahn, deixa eu ver aqui. Olha lá, tem até embleminha ali que você colocou, como é que faz pra pôr aqueles embleminha lá? Tipo assim, tem um avatar ali. Ah, é só criar ou então comprar um. Ah, tá. Vou ver se eu crio um. Cara, ninguém vai entrar não? Acho melhor tu tipo começar a gravar quando eu tiver já os caras, porque demora. Não que daí depois eu pego e dou uma editada, um cortezinho básico. Beleza. Nossa cara, tá doido. Ó cara, tá doidinho aí do seu lado aí. Só tá olhando seu personagem aí, tá ficando doidinho, né? Chega até a iluminar a careca do bicho lá. Não, não vai fazer isso aí não tio. Não vai ganhar ponto não Zeruela. Ah, ele já sabe como é que joga. Olha lá. Pegou, vou pegar mesmo. Caramba velho, não vai, não vai. A galera não tá entrando não. Enquanto isso já que eles não entram, vamos aqui. Vamos dar um rolezinho aqui pelo mapa, dar uma olhadinha. Que legal se desse pra pôr em primeira pessoa, né? Que legal se desse pra pôr em primeira pessoa, né? Seria bacana se desse pra pôr em primeira pessoa aí, ser da hora. Nossa, só headshot cara. Ó. Meu deus do céu. Não? Mesmo você atirando na cabeça, não fala que você é? Não. Olha só. Tipo, mesmo o dano que tu dá na cabeça, como se desce no pé do cara. Nossa, agora buco, cara. Vamos lá, vamos ver qual é que é. É, os caras não vai. Vai dar tanto dano na cabeça, como no resto do corpo, entendeu? Ah é, agora foi, agora foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Onde vai? Não, ele de novo, aquele viadinho. É o mesmo? Onde você tá? Ah, você tá com o carro aí, né? Luizinho é o nome dele. Pode que essa porra deve ser BR. Ah não, Luizinho é BR. Deixa eu ver aqui o nome dele. Vamos lá, galera. Olha lá, o Luizinho, o João e o não sei o que lá, cara. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, galera. Que essa missão aqui vai ser tensa. Vai pegar o cara, mano. O cara matou umas 200 vezes, fiquei bravo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Aí, ó. Chegou aí, chegou aí, chegou aí. Vixe, já desci, já desci. Ah, milhão já. Ainda fui pelo lugar errado, mas tudo bem. Ah não, fui no lugar certo. Parece que é a mesma missão, né? Tô hackeando o bagulho aqui. Tô hackeando o bagulho aqui. As caras não chegou ainda, tá tudo na porra. Caramba, foi. Com certeza, no mínimo, ele vai lá pro outro lugar. Lá vai ficar camperando igual a outra vez. Não, na mesma missão não. Tipo, é o mesmo local, mas o outro é diferente. Ou não. É outro sistema. Vamos lá, vamos lá. Vixe, vai lá, tenta correr. Pega qualquer carro e já vai lá camperar lá. Você? Deve ser. E eu, ó eles. Ah não, pensei que era eles que tinham passado aqui do lado. Ó lá está, é lá em cima. Tô vendo aí, tá aqui ó. Ele já tá lá de novo? Tá lá. Tu tem que distrair ele, velho. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou dar a volta, se nós der a volta aqui. Tem algum lugar que dá pra subir dando a volta? Tem outro local pra subir. É o que eu saiba. É, eu vou tentar, eu vou tentar. Vamos lá. Galera, o camper tá ali que tá embrasado, velho. Não me engano sei que é o final do mapa, é ó. É o final do mapa. Vai lá, vai. Tô destraindo ele. Tô destraindo ele. Ah, morri cara. Ô Luizinho, seu Zé Ruela. Para de camperar, vagabundo. Vale. Cara, que que é isso, velho? Peguei ele. Pegou, matou? Entendi ele, tá lá preso. Tá preso? Pode. Vai cara, cara. Nossa, os carros, os carros, os carros tá vindo de carro aqui. Vai tentar me atropelar, tá ligado? Já tirei neles. Mas, vamos ver. Galera, o bagulho aqui eu falei pra vocês que ia ser tenso. Quando eu falo que vai ser tenso, vai ser tenso, cara. Deixa eu dar a volta aqui. Eles pegaram alguma coisa ou não? Já pegou. Já pegou? Tô indo aí. Sem carro, sem nada, o bicho pega. Aí, o vagabundo do Luizinho se ferrou. Tá atrás de você. Pera aí. Nossa! O cara bateu e explodiu o carro. E se matou também o Zé Ruela lá. Olha lá. Olha lá. E mostrou que eu fui morto por você ainda. Nada a ver. Ah, não. Isso aí foi muito, né? Cara, mas metiu só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai pegar o carro aí? Beleza. Vamos lá, galera. Pegar o carro aqui. Vamos que vamos. Vamos tentar fazer alguma coisa. A galera tá editando o vídeo, mas não vou editar não, cara. Vai com aquele tempo que não ficou parado também. Porque o jogo é bom. Isso. Tropela meio mundo. Médio sarrafa. Vamos lá. Vamos arregaçar todo mundo. Olha aí. Isso aí é o caveirão, galera. Pra quem não conhece o caveirão, tá aí, ó. Meu Deus do céu, velho. Perdiando bala em todo mundo. A gente tem que dar um jeito daquele luzinho, cara. Vamos lá. Olha, ele meteu uma bala aí. Ah, luzinho de novo, cara. Vagabundo. O cara sabe jogar, hein. Não, essa arma não faz de olho. Ela é forte? Não, é porque ela não precisa ser... Ela não precisa mirar, entendeu? Ah, entendeu. Filha, tiragem. Ainda mais te peça. Tipo, se for pra perto, tu vai morrer pra ele. Ah, então ele tá meio lisão. Então, qual arma que ele tá? Que eu vou comprar uma também. Ah é, filha da puta. O dano é eu pegar a arma de fogo agora. Duvidos que tu vai me matar. Vou pegar a arma de... De choque mais não. Vou jogar com a arma de fogo. Vamos ver, vamos ver. Pô, ele... Ele entrou lá dentro do bagulho lá, cara. Ele tá só esperando eu. Se eu der a volta aqui, o bicho pega. Olha... Olha... Toma, vagabundo. Toma! Com nós é assim, mano. Aí, ô, cheira saco. Caramba, velho. Cadê... Ô, onde é que você tá? Pera aí, eu vou comprar a arma ali. Ah, tá. Acho que é uma mãe de choque não. Ah, já apareceu outro lugar pra gente defender. Será que o militar da nossa time já pegou? Já? Já pegou? Tô aí na pé lá. Só que no mínimo o Luizinho já deve tá lá, né? É, ele morreu. Ele nasce mais perto. Vou subir em cima do prédio aqui pra ver se eu acho o lugar aqui. Ó, o Luizinho tá na parte de baixo aqui, ó. Tem certeza que é ele. Tem certeza que é ele. Caramba, velho. Não sai aqui. Aqui sai. Aqui não vai parar né? experiências Não faz nada, cara. Eu ficora só andando mal. Toma, mano Aí, luzinho, luzinho, luzinho Vagabundo Vagabundo Caramba, velho, sai daí, luzinho A gente já pegou o carro, vagabundo Toma! Ah, morri, morri Ah, não Morri pro luzinho e matei o outro, cara Cara, tá zica, hein Tá zica, hein, galera Eu falei pra vocês que ia ser tenso Pra quem tá assistindo o vídeo aí, cara Eu falei pra vocês que ia ser tenso Não é, não mata Não morre não, mano Agora nós vamos ter que matar esse vagabundo Não morre não Ah, tá, calma aí, choque Você tá morrendo Ó, luzinho, luzinho, luzinho Tá indo aí pra frente Matou, matou? Vai, vai vir aqui de novo, vagabundo Vai, mano O cara não fez nada Só ficou de rolezinho no mapa, vagabundo Ó, tiro, tiro Ah, meu Deus do céu Ah, não, não é inimigo, não Ah, senta ali Ah, senta ali Ah, senta ali Tá ali Cadê o carro? Você pegou algum carro? Como é que é? Não Para de me atirar nas costas Oh, foi mal, foi mal Ah, as costas, as costas, as costas Vixi, eu vou Sai Morreu, morreu O Luizinho morreu Pega o negócio aí, ó Puxando lá pra base Leva pra onde? Pra base Vixi, eu já consegui levar, cara Os caras já estão metendo bala em mim Ah, matou eu, mano Luizinho, cara Esse Luizinho aí é o O Zé Rueler Ele tá fugindo com o pacote Tá fugindo com o pacote Cara, aonde que eu nasço aqui? Isso aqui Nasci totalmente fora E aí, onde que ele tá? Ele tá indo lá pra base deles Ah, não vai chegar lá não, cara Vou roubar um carro aqui Vou sair que eu saio doido lá Vão lá no core Vão lá no core Vão lá no core Sai daí, mina Sai, mano Sai, vai Vai, 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 vai Entra logo no carro, seu animal Ah, mas eu fiz esse carcadinho Toma Não, mano O cara pegou a bomba, velho O Luizinho, cara Esse Luizinho aí Tá dando problema pra gente, cara Toma, mano Você é louco, velho Vai atirar nas minhas costas Vamos lá, cara Não, ele tá indo pra base Ele não tá nem esquentando a cabeça Olha lá, olha lá Não, ele tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Ah, mano Luizinho me matou, vagabundo Nossa, o Luizinho aí tá zica, hein, mano E aí Eu peguei o negócio de correr Ah, mano Sério, isso? Nem sei onde é que nós tá, cara Ele tá com uma menos, tá bom Ele tá com uma menos? Ou nós? O cara, o nosso time não tá fazendo porra nenhuma, velho É Eu tô tentando ir pra cima Mas isso tá difícil, cara Não tem muito o que fazer Ele fica matando a NPC Ah, mas aí não adianta, né, mano Esse Luizinho tá dando trabalho pra nós, hein Ele tá no camper aí, na parte de cima, como é que é? Tá, tá aí Óbvio que ele tá camperando Distraiu ele aí Ai, meu Deus Ajuda, seu animal Nada, velho Matei, matei, matei um Você matou o Luizinho? Ah, não, mano De novo, cara Pô, tá difícil, mano Esse Luizinho tá Fuguinhos, Zezinho e Luizinho, cara O que aconteceu? Eu saí da... Acabou? Ah, mano Ah, mano Cê é louco, velho Galera, é o seguinte Os caras ganhou, por quê? Porque a gente tava aí no... Não corre, tá ligado? Então, like, favorito É nóis